E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu tava pra vocês mais um episódio da nossa série Brackman E eu super estiloso aqui voando aqui, bom Mano, se você gosta dessa série, não esqueça de deixar aquele like boladão E velho, deixa eu só achar aqui que tô mais frio hoje, tô de cabeça quente não Enfim, se você gosta dessa série, já deixa aquele like boladão Não esqueça de compartilhar pros seus amigos, velho E mano, dá uma olhadinha na descrição aí que tá todas as minhas redes sociais E me segue lá no Twitter, Instagram e Facebook É, se não me engano são todas essas aí, dá uma confirmadinha lá Enfim, mano, eu dei uma finalizadinha aqui, eu fiz esse buraquinho aqui Pra nós fazer essa humilde resistência que eu já fiz aqui Tô terminando e ainda falta muita coisa pra nós fazer nela Porém a primeira parte do chão dela já foi feita E aqui eu pretendo fazer a nossa fábrica de poção Quero fazer poção de força, poção de visibilidade, poção... Todo tipo de poção possível eu quero fazer nessa humilde fábrica E eu não sei se eu mostrei pra vocês no último episódio Mas deixa eu mostrar de novo porque isso aqui tá muito bonito, tá muito bom Mas nós temos que finalizar ainda todos esses outros heróis que faltam Mas isso fica pra um episódio futuro Enfim, é... Vamos sair daqui porque aqui tá realmente muito bonito Eu quero fazer esses trambolhos aqui, mano Deixa eu ver se eu já tenho aqui Eu já tenho algumas coisas aqui Porém, eu tenho que fazer... Eu quero fazer uns vidros, uns vidros de... Um preto Então eu preciso achar polvo e areia Areia nós pega aqui, não tem problema Deixa eu já pegar um pouco de areia aqui Eu tenho que pegar bastante porque acabou O último eu usei tudo naquele... Naquela nossa coisinha de super-herói E eu precisava pegar pra fazer a decoraçãozinha De onde vai ficar a nossa poção ali Porque já que vai ficar ali tem que ficar bonito, né? Não adianta ficar no seco ali, no ruindão Ruindão Eu preciso também pegar algumas ovelhas, galera Porque tá complicado, tem que ficar saindo a caça-ovelha aí Já tá achado demais Então eu não posso esquecer disso também De pegar e fazer uma pequena farm de ovelha Mas pegar muitas lãs Enfim, deixa eu continuar pegando aqui Eu preciso de bastante areia Deixa eu ver quantos que eu tenho 45 Deixa eu pegar um pack no mínimo Acho que é o mínimo Beleza, deixa eu sair daqui Já não tô gostando Cadê? Eu tenho que achar mais um... Ali, tem mais um pouco aqui Nossa muralha também está quase finalizando, mano Falta pouca coisa pra nós finalizar a nossa muralhona Velho, tá ficando enorme esse negócio Mas eu vou deixar pra um outro episódio também Porque daí assim eu te mostro Mostro pra vocês tudo que eu já fiz nela E cara, tá ficando muito, muito bom, mesmo Muito bom E velho, eu continuo me dando dica aí No que que eu posso fazer Que mod eu posso utilizar E essas coisas E várias coisas que dá pra fazer Enfim, eu peguei já acho que aranha é suficiente Cara, eu tô chapado Já não sei mais o que eu tô falando Enfim, eu peguei areia é suficiente Gente, eu não sei o que eu tô falando sinceramente Me perdoem Eu quero achar agora polvo Alô, polvo Olha os polvos, mano Sumiram foi a tudo Aqui já tem uma família Nossa senhora, tem uma família de polvo Foi mal Ih, gente, eu preciso, né Um pouco aqui de, né Do coisa de vocês aí, gente Mas eu juro que Que é só um pouquinho Mentira, eu preciso de um outro Porque um desse Né Eu preciso de bastante Porque eu preciso colocar na lã Preciso colocar na lã isso aqui Não, no vidro Que lã, o que, rapaz? Tô doido No vidro Preciso colocar no vidro Então eu preciso de muito Eu tinha que matar mais um crack, mano Eu marquei, velho Eu matei um crack Crack que dropa um monte, mano Crack que dropa um pack Desse negócio pra mais E eu matei lá E sei lá o que eu fiz com aquilo Joguei fora Não sei o que aconteceu Sinceramente Mas vamos continuar caçando aqui Porque nós precisamos de bastantinho Bastantinho desse trem aqui Ah, deixa eu ver se eu acho mais Algumas coisas aqui Deixa eu ver Tem uma galinha ali Mas não é isso que eu quero Opa, isso aqui vai ser bom No futuro próximo Nós vamos usar isso aqui E pra poção nós também usamos Então eu preciso pegar isso aqui Ah, deixa eu ver Onde tem mais Aqui tem mais Beleza Vamos pegar isso aqui Vem aqui, seu povo maldito Vem aqui, seu zerruelo Obrigado Ih, chora, maluco Vem aqui Matei mais um Quantos a gente já pegou já 24 E aí, crocodilão Bom Já foi uma fita também A vida é assim Um dia você é um crocodilo No outro dia você é uma bolsa Não faz sentido isso que eu falo Mas também não sei o que eu tô falando Vamos continuar pra cá Ih, rapaz do céu Tem bastante aqui Gostei Gostei, gostei Eu gosto quando tem bastante Vem cá, só mais um pouquinho Vem cá, seus polvinhos chatos Só mais um pouquinho Quero o saco de vocês Quero o saco de vocês Pra fazer aqui o meu negócio Que eu preciso É mim Vem cá, você também Enfim Obrigado Deixa eu ver quantos eu peguei 40 É, 40 já é o suficiente Acho que é o suficiente Pra fazer a decoraçãozinha básica Aqui tem mais um pouco Não vou resistir Me perdoem Caraca, daqui a pouco Os polvos vão se revoltar contra mim Tá ligado O polvo vai se revoltar contra mim Porque eu tô fazendo uma devastação aqui Me perdoem Mas fazer o que? Eu preciso disso aí Deixa eu pegar mais um pouquinho Obrigado Agora vamos voltar pra nossa humilde residência Acho que talvez dê pra ver no mapa Né Ela é só um pouquinho pequena Ainda ela vai ficar muito maior Vocês vão ver Vai ser gigante, mano Vai ser o maior negócio que vai ter aqui no mapa É o nosso Acho que não vai ter trem maior que isso, não Enfim Vamos continuar por aqui Eu tenho bastante coisa pra fazer ainda Eu tenho que ir pro lado certo Diz que eu tô Obrigado, Brasil Vambora Vambora que nós temos bastante coisa pra fazer ainda Nós temos que fazer a nossa produção de Produção de poções ainda hoje Vamos voando pra nossa humilde residência Que daqui a um dia vai ser explodida Não quero falar nada não Vem pra cá Cadê minha cartão de tape Tá aqui Preciso do meu fogãozinho Pedra aqui É, gente Produção 300 por hora aqui, mano Vocês respeitam eu Produção dos vidros aqui Beleza Alguns vidros já estão sendo produzidos Produzidos Ó, chegou a combinar Hum Tá ok Deixa eu ver aqui uma coisinha aqui básica O que mais dá pra eu fazer Ah, já sei já Pera aí Volta, vem cá Será que eu tenho algumas pedras dessa? Deixa eu já pegar aqui pra me preparar E fazer umas coisinhas Com essas pedras Deixa eu vir aqui fazer isso aqui Que eu vou usar pra decoração É Deixa eu pegar aqui um pouco dessa lã Eu preciso fazer um pouquinho Dessas Oh não, fiz um sofá muito bom É, como que faz? É dois, né? É dois, beleza Preciso fazer um pouco desses carpete aqui Preciso fazer bastante carpete Depois eu vou ter que sair mais atrás Só que eu acho que não vai dar pra deixar Esse carpete de outra cor ou vai? Nossa, eu sou besta, hein? Aí tem que ser carpete branco Agora pra dar uma diferenciada Não tem problema Deixa eu pintar um pouco da minha lã aqui Na verdade eu não posso pintar muito dela não Mas eu quero pintar um pouco pra Pra diferenciar aqui Pra eu ter umas cores diferentes Obrigado Muito obrigado Deixa eu fazer mais três aqui Porque eu fico com 40 ali Ficou mais cegado Porque eu sou bem desses Vamos dividir isso aqui Beleza Conseguimos 15 carpete de um E um pouquinho de outro E nossa, as lãs tá acabando Eu vou ter que sair atrás de mais lã Tá complicado essa vida de gaiteiro Deixa eu pegar aqui um pouco de vidros E vamos fazer aqui Vai dar Nossa Hum Ué, como é que faz isso aqui? Ah, eu lembrei Disfarce, galera Se eu lembro É Enfim Eu, é Isso aí que vocês entenderam Conseguimos fazer quantos? 50 E 6 Rapaz, deu bastante vidro Isso que é bom Isso que é bom Dá bastante vidro Hum Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui E quanto mais vai precisar, melhor Deixa eu ver O cara do escuro Porque o escuro eu acho bonito Não sei por que eu acho bonito Beleza Aqui sobrou um pouco Pra nós ainda Enfim Já tem um bastante aqui Já dá pra nós ir Pra eu colocar mais um pouquinho aqui Já começar a nossa decoração Da nossa fábrica de De poção, mano Porque tem que ficar bonito Não adianta fazer um troço feio horroroso E ficar ali, feio horroroso Peraí Agora que eu lembrei Esqueci de pegar uma coisinha aqui Muito importante Cadê? Vem pra cá Deixa eu ver se eu tenho aqui Nos meus baús Isso é muito importante A gente ter Deixa eu até fazer aqui Já Eu nem lembro como é que faz Se eu não me engano É assim que faz É assim, beleza Já fizemos um pouco Pegar um pouquinho disso aqui Vou pegar isso aqui Hum Deixa eu ver mais O que eu posso pegar aqui Pra ajudar na decoração E ficar bonito Hum Acho que eu vou levar Um cabecinho Só aqui Não dá pra levar não Tá, deixa eu Deixa eu guardar algumas coisinhas aqui Que eu não vou usar por enquanto Pegar isso aqui Que eu acho que eu vou usar Essas aqui pra decoração Deixa eu ver se tem mais algum Acho que não tem mais nada Acho que por enquanto é isso Eu vou usar esse bloco aqui mesmo Que parece uma mesa Dá pra nós ter feito mesinha Mas isso aqui não é decora com o tempo O tempo quando passa o tempo Aqui eu vou ter que fazer uma Um saguano separado com Com o vidro Por isso que eu quis fazer o vidro louco aqui Mas primeiro deixa eu ver aqui Onde eu posso fazer Essa minha salinha aqui Vou colocar aqui assim Vou fazer aqui Essa Tipo Como se fosse uma bancadinha Pra nós ter O nosso joguinho de poção aqui Deixa eu deixar aqui assim Beleza Vai ficar desse jeito aqui Ok Depois eu preciso fazer Cara Ainda bem que eu trouxe o craft table Rapaz do céu Tô preparado pra tudo Deixa eu Colocar esse craft table aqui Preciso fazer uma coisinha aqui 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 Obrigado Obrigado Brasil Agora fica mais Não Ficou feio demais Calma Calma Meu Deus do céu Sky É só pra quebrar um bloco Não tudo Nossa senhora Tá tão bonito o negócio Eu já chego destruindo Já Já chego né Destruindo com estilo Já chego né Padrão Sky Destruindo as coisas Agora eu coloco um aqui Porque eu sou Faltou Faltou Só um toque Sky Beleza Conseguiu Isso é bom hein Hum Por que que eu destruí isso aqui mano Ah na moral velho Tá mó bonitinho Ah mano Sou vacilão mesmo hein Tá louco velho Destruiu o negócio mano Pô que vacilo meu 100% vacilo Mas tudo bem Não tem problema Deixa eu fazer umas coisinhas aqui Pra ficar mais bonitinho Aqui ó Ficar mais bonitinho mano Ficou bonitinho agora Ficou mó bonitinho Beleza Hum O que que eu posso fazer aqui Pra ficar mais bonitinho Vou colocar esse aqui Ficar bonitinho Hum Vou pôr aqui no meio Deixa eu fazer um negocinho Pra ficar mais bonitinho Aí gostei disso aqui Hum Hum Tá Aproveitando aqui Vamos fazer isso aqui Que nós já tampa esse trem aqui Vamos tampar esse trem aqui mesmo Pra nada Ficou meio Ficou meio 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 Mas que é meio que meio mesmo E aqui nós Coloca aqui também Dois E aqui nesse aqui Nós também coloca Pra ficar Pra ficar mais bonito Será que eu não vou conseguir Deixar daquele jeito Como é que eu fiz Pra deixar daquele jeito Calma aí Calma aí gente Preciso quebrar Três Aí aqui vai ficar Um Dois Será que aqui Será que o vidro buga Meu Deus do céu Meio que flutuou um pouco aqui Não é mesmo Deixa eu ver se aqui Vai flutuar É Então eu vou ter que fazer Quebrar isso aqui Nossa senhora mano Eu quebro tudo Não tem algum problema Meu Deus Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Entendi já Eu quebro tudo Tá bom Ok Aqui pra nós fazer Alguma coisinha Bonitinha aqui Pra não ficar tão seco Over Seco Aqui vai ficar assim Porque eu quero que seja Diferenciadão mesmo Hum Eu queria fazer uma coisa Ah já sei Já sei o que eu vou fazer Pra não ficar tão Tão na mesmice Desses vidros Deixa eu arrumar aqui Esse algonzinho Ficou bonito Vai dessa altura aqui Não essa altura não Muito Não precisa ser tão alto assim não Agora que nós vem aqui E coloca essas estebinhas Aqui Nossa vai ficar bonito Isso aqui hein Você é louco tio Se não falar que não vai ficar bonito Mentiu hein Se não falar que não tá ficando bonito Tá mentindo Vou colocar mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui Vou ficar diferenciadão Aí mano Ficou diferenciadão isso aqui mesmo hein Você é louco tio Você é louco Olha a estampa aqui Aí fi Você me respeita Que eu sei o que eu tô fazendo Você me respeita Isso aqui é decoração nato Beleza Só pra ficar mais bonitinho Coloca nos cantinhos aqui Nos cantinhos Coloca isso aqui Pronto Aí fi Respeita aí Deixa eu ver como ficou aqui Beleza Hum Acho que aqui tá bom Hum Ok Vou colocar uma coisinha Pra ver como é que fica Gostei Eu acho que ia ficar melhor Pera aí Deixa eu pegar aqui Acho que ia ficar melhor aqui Bem melhor Gostei disso aqui Isso aqui é como se fosse eu lá Não Não gostei disso aqui Mentira Achei horrível Horroroso Tira Paga Deleta Meu Deus do céu Isso aqui já Já Ai meu É Enfim Deixa eu guardar esses bizus aqui Porque isso aqui eu não vou usar por enquanto Na verdade Na realidade Eu vou usar esse tapetinho aqui pra ficar bonito E já que tá branco Deixa eu fazer um negócio aqui Um Um aqui Um aqui Um aqui Hum Outro aqui Outro aqui Outro aqui Vocês já entenderam o que eu vou fazer né Vai dizer que não Para velho Para mano Vai dizer que não tá bonito isso aqui de poção hein Rapaz do céu Eu tenho um dom mesmo É eu sou muito bom Pode falar Eu sei Hum Ok Agora eu preciso pegar As outras coisas de poção Tá aqui Dois caldeirão Dois caldeirãozão Que eu nem Dois caldeirãozão Vai ficar aqui Obviamente Obviamente Que ficará aqui Outro caldeirão Ficará aqui Porque Porque Né É isso aí Deixa eu ver aqui Onde que tá meus Aqui tá meu negócio de poção Preciso colocar Ele Num lugar de Hum Vou colocar ele aqui Quero fazer mais isso Tem que fazer mais 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 Eu esqueci de trazer baú né Deixa eu colocar minha craft table Quebra aqui Fala aqui Aí fi Respeita Agora eu preciso achar um lugar Pra fazer Colocar os baúzinhos 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 Vai ficar aqui sim Dois baúzinhos Hum O que mais dá pra eu pôr aqui Deixa eu ver Eu acho que por aqui Tá Tá bom Tá ficando bonito isso aqui Tá criando vida Essa minha salinha Porque essa minha salinha Tá feia Mas dá pra fazer mais coisa Aqui ainda Aqui vai ser O negócio de tudo Envolve poção Envolve todas as coisas Hum Mas eu gostei Eu só preciso fazer uns baúzinhos Pra finalizar ali E deixar tudo bonitão Eu preciso pegar um pouco de árvore aqui então Pra fazer esse baúzinho Deixa eu quebrar essa árvore aqui já Já fazer uns baúzinhos pra deixar ali E ficar finalizado bonito E mano Já era Fechou O negócio da gaita Isso aí Já vamos ter a nossa Fábrica de poção É só nós começar a produzir Eu precisava fazer mais daquilo Mas isso nós faz Não vai fazendo com o tempo Depois eu tenho que fazer Tenho que esquentar Minhas barras de ferro Multiplicar elas E finalizar Esse nosso negocinho aqui Aqui só ficou por enquanto Um negocinho muito básico e rápido Mas ficou bonito Se falar que não ficou bonito Mentiu Vou colocar aqui Dois baúzinhos Bonito Sempre que eu tô fazendo esse baú aqui Sendo que eu tenho Milhares de baú De ouro lá Que é muito mais bonito Que esses aqui Por favor né Sky Vamos fazer Vamos fazer as coisas Certo e bonita aqui Vamos fazer as coisas Certo e bonita aqui Sky Pelo amor de Deus Você faz coisa certa e bonita Para de ser besta Você tem um monte de baú de ouro aqui E você fica pegando essas coisas É besta hein Cadê meus baú de ouro Aqui ó Tem três aqui Mas eu tenho mais Sei disso Aqui ó Tem três aqui ó Ai ó Tô falando Quando eu falo Eu falo homem Quando eu falo Eu falo Se eu não falasse Eu não ia falar Oxi Você é besta Mimim Quebra aqui Pronto Ficou bonito E aqui eu coloco Um outro negócio de poção Fica mais bonito ainda Para ficar mais Sombrado Sombrado mano Porque né Sombração né A gente coloca aqui Um A gente coloca aqui Uma cabeça de Creeper Porque né É aqui que eu quero colocar ela Porque sim E aqui eu coloco Acabei de zumbi Vamos acabei de zumbi Não pera aí Quebra Quebra Obrigado Aqui ó Nossa senhora Não pera aí Beleza Aqui uma Vou colocar outra aqui ó Já parecei que tá dentro do caldeirão Não vai Ih não vai rapaz Ih rapaz Pai do céu Pera aí que eu já dou um jeito nisso Calma aí Vamos colocar em cima desse negócio sim Aqui Parece que tá dentro do caldeirão mano Isso é louco tio Aí fi Não parece Mas a intenção era aparecer Só pra não ficar tão Diferenciado Deixa eu pôr aqui Pronto Agora tá aparecendo aqui Enfim É isso aí Acho que vocês entenderam É Mas enfim galerinha O episódio foi esse Eu espero do fundo No coração se tem gostado Se você gostou desse vídeo Mano Deixa aquele likezinho Pra isso continuar Finalizando Esse nosso império Que por enquanto Não parece que tá um império Por enquanto parece que tá Um monte de pedra Pra tudo que é lado Mas isso aqui Eu acho que vai ficar bonito Eu não sei Mas enfim Eu espero do fundo do coração Se você gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer E velho Até o próximo episódio Com o Skyzinho Valeu E fui Oi